Eu Cheguei Vestido de Rei Eu Cheguei Vestido de Rei Eu Cheguei Vestido de Rei Quem me chamou Eu cheguei vestido de rei Quem me chamou Eu cheguei vestido De rei Mutalambô É o dono do matagal É o guardião do imbornal É o chefe da guarnição Ele é da casa real Ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Eu cheguei vestido De rei que me chamou Eu cheguei vestido De rei que me chamou Eu cheguei vestido De rei Mutalambô Eu vi que o vento Os uniu Eu vi que a folha caiu Eu vi que relanteou Eu vi que a mata rompeu Eu vi que a flecha correu Eu vi que a porta bateu Chegou meu pai caçado Eu cheguei vestido Eu cheguei vestido De rei que me chamou Eu cheguei vestido De rei que me chamou Eu cheguei vestido De rei Mutalambô É o guardião do imbornal É o dono do matagal É o chefe da guarnição É o chefe da guarnição Ele é da casa real Ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Eu cheguei vestido De rei que me chamou Eu cheguei vestido De rei Eu cheguei vestido